A ação profissional, muita gente resolve buscar outra formação, né? Depois de 40 anos de idade, por exemplo, né? Ou 50, sei lá. E pra capacitar esses profissionais, né? Eles têm procurado estágios na área. Super interessante, é bom também pras empresas que destacam, né? Esse diferencial que tem a maturidade dos estagiários na melhor idade também. Vamos ver. 53 anos, os cabelos estão grisalhos, mas a vontade de aprender é de quem começou a vida agora. Casado e com três filhos já adultos, Denis voltou a estudar. Está no quarto ano de direito e até já conseguiu um estágio. Ele trabalha de casa numa agência de marketing, faz estágio à tarde e estuda à noite. Conta que o primeiro dia de aula foi o mais difícil, mas depois gostou da ideia de trocar experiências com os mais jovens. Quando eu entro na sala de aula, eu esqueço da vida, tem muitos jovens, né? E a gente se relaciona bem, porque eles perguntam muitas coisas, né? É muita diferença, né? Sou quase o vovô da sala, vamos dizer assim. Aos 53 anos, voltar a estudar, voltar para a faculdade, o que você acha disso? Eu acho bem legal, acho muito bom ter, tipo, novas experiências, perspectivas, principalmente. Eu acho uma coisa bem legal. E cada vez mais pessoas acima dos 40 anos voltam às salas de aula e, consequentemente, aos estágios. A maneira mais prática de aprender a profissão e ainda ser pago por isso. O aumento pela procura de estágio nessa faixa etária acima dos 40 anos foi de 5%, se a gente comparar 2017 com 2018. As áreas mais procuradas pelos estudantes mais velhos são pedagogia, direito e serviços sociais. Regina tinha um emprego estável, largou tudo para realizar um sonho antigo, ser professora. E o estágio foi o primeiro passo. A primeira reação é um impacto de tipo, você vai fazer isso mesmo? Que coragem, né? Mas depois acabam estimulando e estão vendo que a história deu certo, né? A diretora de uma das principais agências de estágio do Brasil enxerga uma mudança no mercado de trabalho. Muitas empresas agora dão oportunidade às pessoas mais velhas. As empresas passaram a perceber que é muito positivo você ter gerações diferentes trabalhando, né? É uma contribuição. A equipe fica mais coesa. As ideias são trabalhadas de uma forma diferente, né? Os estados que mais contratam estagiários acima dos 40 anos são São Paulo, 63%, em seguida Bahia, 9%, e em terceiro lugar Pará, com 3%. Prestes a pegar o diploma nas mãos, Regina faz planos para o futuro e agora está realizada. Ter entrado numa faculdade, ter buscado conhecimento aos 46 anos me trouxe vida nova.